Olá gente, eu estou aqui na ASDEFIC, Associação dos Deficientes Físicos de Ajaramirim. Agora é 2h25 da tarde, hoje é dia 3 de maio de 2005, sábado. Eu vim aqui a pedido para me filmar, como se diz, registrar um festejo que está tendo hoje aqui, comemorando antecipadamente o dia das mães entre os deficientes aqui e convidados. Então, eu estou aqui em frente às DEFIC, aqui perto da rodoviária, perto do CSU, já várias pessoas aí, Associação dos Deficientes Físicos de Guajaráirim. Aqui está o portão principal. Vamos entrar aqui na Associação, ao lado aqui está o CSU. O professor Clemilto é o presidente aqui. Muitas pessoas já aqui, ali tem uma brincadeira para as crianças aqui se divertirem. Daqui a pouco terá início aqui as festividades nas DEFIC. Aqui está o dono atraso do Estado de Fic. Depois são seguintes motivos. As crianças não perdem a oportunidade, não dão uma brincada. Por último, eu converso com o senhor. Eu vou filmando aí por último. Ótimo, tá bom. Não, eu tô filmando, pois não. Não tem nada de Globo aqui, não. Só eu mesmo. Nem na Record você aí? Nada. Aqui é um jardinzinho aqui, tem... Aqui é um dos departamentos aqui da associação. Associação, coisa maravilhosa. O que que funciona aqui, amigo? Aí, você não vê esse histórico, gente. É. Funciona o quê? É tipo de amicórdia. Ah. Sei lá. Ah, tá. Não é administração, não, né? É. É? Esses troféus aqui, vocês... É da associação? É da associação. Competição entre deficientes mesmo, né? Ou é... É esse mesmo. Aqui é a mesa do... Do irmão Pernilto? É. É. Vou lá pro quadro. Você é o... José Roberto. Hã? O José Roberto. José... Roberto. Alberto. Roberto. José Roberto. José. Ok. Oi. Oi. O presidente. Aqui o... São. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está com o trevinho para começar duas horas, né? Mas... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente está aguardando para chegar, que eu acredito que vai chegar mais gente, né? A gente está começando a ficar animado ali a... Pula-pula ali, os meninos já estão brincando. O pessoal já está chegando. A gente quer agradecer a presença de todos vocês, que fizeram esforço para estar aqui, ao nosso convite. Daqui a pouco vai ter a abertura da programação. A gente está esperando o pastor chegar, tá? O pastor... E o cantor já está chegando ali. Tudo já está... conversando, né? A gente quer agradecer aqui a presença do galego. Tem gente que muita gente já viu falar do galego, né? O seu Toninho aqui também. A gente quer agradecer a presença dessa autoridade. Agradecer a presença dos amigos, né? Dos amigos, dos deficientes, das pessoas especiais. E esse dia... Não adianta, né? Não tem quem se esconda de filmadora. Antecipado, né? Não tem quem se esconda de filmadora. É bom comemorar antecipado, porque vocês na semana que vem vão comemorar junto com os familiares. É por isso que a gente faz uma semana antes, pra não ter aquela preocupação, né? A gente quer agradecer já ao seu Bonel, para os trabalhadores de som, né? A cozinha aí, as moças aí que estão trabalhando na cozinha. Eu acho que tem até rapaz aí dentro, tem não? Não, só as mulheres hoje, né? No próximo evento vai ser os homens. Ah, vai ser uma coisa demais. Mas hoje era que era para os homens estarem cozinhando, porque é o dia das mães, né? É verdade. Mas eu fiquei com medo... Fiquei com medo de botar esses homens pra cozinharem, porque... Bom, gente, mas de qualquer forma, a gente quer agradecer a Deus por esse momento tão importante. É simples essa comprometidação, mas vocês não sabem o quanto isso significa pra nós e pras mães que têm filhos deficientes, pras mães que são deficientes, né? E pras esposas. Eu quero agradecer aqui a minha esposa. Eu esqueço sempre de agradecer, né? A gente ajuda e a gente às vezes esquece de agradecer. Agradecer a minha família. Eu tenho quatro filhos, dois casais, né? E graças a Deus já me ajudam. A gente já divide as tarefas. Professor Clemito tá fazendo o pronunciamento aí. Mas quero agradecer aqui... Presidente... Eu acredito que... Não é especial a... Aparecida, né? Que ontem nós estávamos no sufoco. E o Hélio falou... A Aparecida chegou. Aí nós fomos lá na casa dela. E nós saímos pra pedir. E... Várias pessoas aqui presentes. E... Resultou... Tudo isso aí. Aí teve mais atuação... Da primeira dama que deu vários brindes. E graças a Deus nós estamos com a mesinha cheia. Eu acredito que todas as mães vão sair com um brinde, né? É pequeno. Não é muito valor. É... Em matéria de dinheiro, né? Mas... É muito significativo. E tem alguns que tem um certo valor também. Tem muitas pessoas que foram... Várias presente aqui. Inclusive o brasileiro, né? Nós fomos lá. Sempre. A gente vai lá. E eu contratuo. E... Mas depois a gente vai ler a relação das pessoas que contribuíram, dos comércios, né? Porque quem tem um comércio é importante divulgar o seu comércio. E a gente divulga porque eles sempre colaboram conosco. Aqui em Guajarabiri tem muita gente generosa. Muita gente generosa mesmo. E se não fosse essa generosidade a gente não teria tantos brindes, né? Pra... Pra oferecer a você. Pra sortear. É... Eu quero agradecer também o Valdeci, né? Que saiu ontem pra pedir. O... O seu Marcelo. Que é o meu sogro. Ele que toma conta do ônibus. Tem aquele maior amor pelo ônibus. E o nosso ônibus é o melhor ônibus da cidade, né? É... Porque é nosso. Esse a gente... Hoje ele vai dormir aqui na associação. O seu Manuel... Ele vai ficar aqui na associação pra amanhã começar cedo. E a gente começa cedo. É... Começa na hora que quer porque o ônibus é nosso. Tá te ajudando com o som, né? Isso que é bom. É velhinho, mas... Cuidado com o coração. A gente quer agradecer... É um prazer. A todo o pessoal da cozinha, né? É isso aí. Que estão preparando um... Um... Um jantar, né? O jantar vai sair cedo hoje. Porque a gente tá prevendo que terminar umas quatro e meia, cinco horas. É agradecer ali o pessoal da Câmara Elástica, né? Que fez um desconto especial pra nós. E os meninos estão se alegrando. Enquanto as mães estão aqui prestando atenção, os meninos não atrapalham, né? Estão brincando lá na fila esperando a sua vez. E tudo vai bem. Pra honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Presidente das defícias. E a gente quer sempre colocar que Deus tá sempre à frente do nosso trabalho. Eu acho que é por isso que tá tão certo, né? E tem colocado homens dirigidos por Deus, né? Usados por Deus pra nos ajudar. Mulheres dirigidas por Deus pra nos ajudar. E é isso que faz. E eu acredito que as defícias já cresceram muito. Nós já temos nossa sede própria, né? Quantas associações ainda tão batalhando por uma sede própria. Nós já temos. Então a gente agradece a Deus também por isso. A gente tem o transporte, tem a Kombi, né? Que já tá meio velhinha, já tá começando a dar os problemas, né? Mas tá servindo ainda. E vai servir muito porque a gente vai recuperar ela e deixar ela do jeito que é pra ser. E os transportes ainda são poucos. No dia dos eventos, a gente fica com muita dificuldade de trazer todo mundo. E sempre fica alguém. Mas se um dia a gente deixar vocês lá, na casa de vocês, vocês sabem que a gente faz um esforço tremendo. Só que a gente não consegue pegar todo mundo. Porque ainda os transportes são poucos. Deveria ter uns 3 ou 4 transportes fazendo esses percursos. E a gente conseguiria trazer muita gente. São mais de 900 anunciadas. E muitos deles ficam esperando. São Antônio sempre fica e às vezes nem chega. Hoje ele ligou, ele ligou, a Kombi tá saindo. A Kombi chegou, já foi pra Gaísa. Então é isso aí. Olha gente, a gente tá fazendo uma assinatura de presenças. Aquelas pessoas que não assinaram, a dona Urineide tá com a lista de presenças. Nós estamos aguardando aqui o pastor, tá? Logo que ele chegar a gente faz a abertura do evento. Eu gostaria que o Samuel pudesse trocar um pouco, né Samuel? Pra gente começar já tocando. O Galego também vai cantar. A aparelhagem aqui, o Samuel... Eu não sabia que o Galego era cantor, mas ele vai cantar. O Samuel aqui tá ajudando com a aparelhagem na música aqui. E aí, irmão? Olha, irmão. Quer gostar? Bem, tô aqui registrando aqui, ó. Esse dia especial aí. Esse aqui é o irmão... Esse aí é o seu Antônio. Antônio Xavier, né? Antônio Xavier. Mas não é aquele lá que... Aquele que recebe o espírito, senão espírita. Ah... Achei que o Xavier não. Ah, daí achei que o Xavier não. Seu Antônio Xavier. Aqui é o irmão Clemilto, presidente... Das Defique. Das Defique. Tira aí. Tira aí. É, é. Tchau na área do Campeão. Nenhum se vai. Oiii... Oiii... Tô ocupado do Manuela, vai passar o proério do desafio. Amém. 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 Então tá bom. Tudo aqui sim. Vou dar um filmado. Aqui é a sala de computador aqui da ZDF. Ali tá bem limada, né? Tô indo brincar. Tem uma câmera lá. Ali já tem mais gente. Pra ficar à vontade. Tá bom. 4 computadores aqui na sala. Sala de informática aqui da ZDF. Tá bom. A Saul chegou ali. Ficou symptoms. Música de fogo. A a gente não fica da cabeça. A gente não pega a cabeça. A gente não pega a cabeça. A gente tem acordado aqui. O que? A gente não pega a cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Só tem o caderno de presença aqui, gente. Lembrando que hoje é 3 de maio de 2008, sábado. A varinha vai dar 3 horas, falta 2 minutos com as 3. Aqui é a sala de informática da DTX. Olha o sinadinho, gente. Vou dar um ônibus agora aqui. Mais pessoas aqui para participar dessa confraternização aqui. Assembleia de Deus Boas Novas. Esse que é o lobão? É o lobão. É o lobão. Agora, gente, é 3 e 12. Mais pessoas chegando aqui para a festinha. Comemoração aqui antecipada do Dia das Mães. Hoje, nesse dia 3. Irmã? Opa. 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 Dia 3 de maio de 2008. Opa. 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 Esse aqui é o lobão. O lobão. O famoso lobão. O lobão bebe que cai no chão. 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 O lobão. O lobão. O lobão. Ocarina está pronto para o outro? Cadê o papai? Mais pessoas chegando aqui. Cadê o papai? 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 Aço de Fic está aqui na 15 de novembro, que próximo ao Valéjo Estadual, Maria Celeste. Deixa eu fazer uma recantada aqui, irmão, rapidinho. Aqui se encontra a família Góes. Góes, né? Bacana a presença aqui na pé do quê? Aço de Fic. Aço de Fic. Aço de Fic. Isso. Família Góes, né? Está registrado. É teu irmão esse aí? É o Moisés. 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 Moisés é da Arca de Noê. Tá bom. Não, Moisés é do Egito, rapaz. Ah, é, do Egito, do Egito. Sou da Copa dos Leões. Ah, tá. Ah, é. Não, Moisés. Não, Moisés. Não, meu. Foi, ah, foi vocês? Foi de nós.